Meus amigos e minhas amigas de Buritizeiro, está chegando a hora da eleição e eu que já estive em Buritizeiro estou voltando agora através desse vídeo para reafirmar o meu compromisso, o meu apoio ao Luizinho Carneiro, nosso candidato a prefeito, que tem como vice o meu companheiro de partido, o Cláudio, cuja passagem pela Câmara de Vereadores foi marcada pela conduta ética, pela competência administrativa. Eu sei que essa dupla, Luizinho e Cláudio, vão construir uma nova etapa na história de Buritizeiro e eu quero estar ao lado deles, ao lado da população, para que nós possamos ampliar as conquistas aqui para Buritizeiro. Queremos trazer CVT, o ITEC, Universidade Aberta, trazer para cá o polo de revitalização do Rio de São Francisco, trazer benefícios na saúde, na educação, para que Buritizeiro se sinta atendida pelo governo Antônio Anastasia, que tem compromisso com o Luizinho, que tem compromisso com o Cláudio e nós vamos estar juntos, não só nessa eleição que ocorre no dia 7 de outubro, nós vamos estar juntos nos quatro anos de governo, basta você colocar 36 Luizinho Carneiro no dia 7 de outubro nas urnas.